Tem novidade sobre aquele caso, o Rodrigo Silva já tá aí posicionado? Tem novidade sobre aquele caso, vocês lembram daquele caso que a gente divulgou com absoluta primeira mão no mês de abril? Aquele caso da menina que teve, passou por uma cirurgia, os médicos de trauma operaram a perna errada da criança? Pois é, essa menina recebeu alta ontem pela manhã. Rodrigo Silva que traz os detalhes pra gente, inclusive porque ela passa bem, graças a Deus. Apesar desse susto todo, né Rodrigo? É isso, Márcio. Aqui de volta no Plantão Campina, agora pra trazer essa informação pra todo mundo que tá nos assistindo. Depois de mais de 50 dias, quase dois meses, recebeu alta a garota de 6 anos que estava internada num hospital de emergência e trauma aqui de Campina Grande após um erro médico, uma cirurgia que foi realizada de forma incorreta em uma das pernas dela. O que foi que aconteceu? Eu tenho certeza que quem tá nos acompanhando lembra dessa história. A menina foi transferida do HU, do Hospital Universitário de Campina Grande, para o Hospital de Emergência e Trauma devido ao quadro clínico de celulite infecciosa na perna esquerda, exigindo então uma intervenção médica pra colocação de pinos. Após a operação na perna direita, na perna errada, ela precisou voltar ao centro cirúrgico pra realizar o procedimento correto. Um caso que aconteceu nos dias 25, 26, na noite do dia 25 de abril, madrugada do dia 26, que foi quando terminou a segunda cirurgia. A mãe, a família, amigos, parentes mais próximos da vítima, da criança, ficaram chocados na época com o que aconteceu. A gente trouxe em primeira mão devido a essa comunicação exclusiva pra com o blog. Mas ela recebeu alta depois dos 50 dias, ontem, domingo, na parte da manhã, dia 14 de julho. Na época, a família da criança expressou preocupação com a qualidade do serviço de saúde, oferecido, enfatizando, inclusive, a necessidade de reflexão sobre os atendimentos. A segunda cirurgia, por exemplo, ela terminou na sexta, dia 27, por volta da 1h30 da madrugada. E chegou a chamar a atenção do Conselho Tutelar, que até o momento segue acompanhando esse caso. Então, a informação atual é de que, depois de mais de 50 dias, ela deixou o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande com um quadro clínico normalizado. Há a informação ainda a ser confirmada sobre possíveis sequelas, mas estamos em contato com a família da vítima e com a equipe médica, buscando mais detalhes sobre essa liberação. Lembro a todo mundo que está nos acompanhando, que a gente tentou o contato com a família mais cedo, na parte da manhã e manteve contato também ao longo do fim de semana para buscar mais detalhes, até mesmo uma fala da mãe, que esteve acompanhando esse caso, mas, infelizmente, não aceitaram falar conosco, pelo menos por enquanto. E a gente fica em busca de novos detalhes para os próximos trâmites, porque, Márcio, eu tenho certeza que você lembra bem um caso que você deu em primeira mão no programa Paraíba Verdade, inclusive foi repercutido em toda a imprensa campinense, paraibana, nacional e também repercutido aqui no Plantão Campina na ocasião, no dia 27 de abril, na sexta-feira. E agora a gente traz essa atualização agora, nesta segunda-feira, dia 15 de julho, 50 dias, praticamente mais de 50 dias depois, quase dois meses, desse acontecimento. Márcio, devolvo com você aí no estúdio. Prigui, agora a gente está recebendo aqui as imagens do momento que a criança deixou o hospital de emergência e trauma. Está aí você que está nos acompanhando agora em multiplataformas. E tiveram um grupo de amigos, deram uma oração, não é? Então, essa menina realmente é uma vitoriosa. E está aí o aluno de seis anos, vocês lembram dessa história que nós falamos primeiro aqui, registramos primeiro aqui, primeiro no rádio, depois aqui no blog. Essa é a aluna, olha ela aí, lindona toda e graças a Deus vai se recuperar, não é? Vai se recuperar e esse momento aí de muita alegria dos seus familiares, essa alta que a criancinha recebeu ontem pela manhã. Como o Rodrigo disse, essa menina nasceu de novo, não é? Porque com apenas seis anos de idade, passar por dois agressivos procedimentos cirúrgicos, um atrás do outro e vencer esses procedimentos, aí sim é coisa de Deus mesmo. Está aí, olha, no detalhe, a aluna com seus parentes, seus amigos, seus familiares. Já está em casa, inclusive, já está em casa, inclusive, e agora torcei pela sua plena recuperação. Uma menina linda, seis anos de idade, uma fofa, não é? E vai ter muita história para contar, aluna, não é? Vai ter muita história para contar, pode ter certeza disso. Com apenas seis anos, passar por uma aprovação dessa, não é para qualquer um. Mas graças a Deus, ela está aí para contar a história, está aí para contar a história e a gente vai, sem dúvida alguma, acompanhar isso também.